Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Vou fazer um vídeo operacional aqui, o pessoal perguntando assim, o pessoal tem muita dificuldade, vê muita coisa estranha aí na internet e questiona às vezes algumas coisas que é bom, que é ruim. Eu vou mostrar para vocês aqui a operação com um contrato só, não vou nem colocar dois, vou colocar um contrato só em pontos de precisão, para você ver se tem resultado, se dá resultado, como que é. Vou limitar aí apenas três operações, aí vocês tiram as conclusões do que você está fazendo errado, certo? Vou fazer aqui para vocês, porque o pessoal fala que um contrato é difícil, é fácil. A questão é a seguinte, a questão é falta de conhecimento, você consome muita coisa que não tem nada a ver, muita gente tentando adivinhar um monte de coisa de mercado que não é legal, você está perdendo tempo e você perde dinheiro com isso. E você perde, o pior de tudo não é o dinheiro, é tempo, é tempo. Porque se você ficar tentando perder dinheiro, mas aprender, mas ficar perdendo tempo, tempo, perdendo dinheiro e não aprender nada, aí não adianta, é o que eu fiz certo no começo, que vocês fazem errado o tempo todo. Eu fui direto no ponto e vocês ficam perdendo muito tempo até começar a ganhar dinheiro. Então acompanha essas operações que eu vou fazer aqui e vamos ver o que vocês tiram de proveito e o que a gente tira de proveito disso aí. Segue aí, pessoal. Pessoal, eu dei entrada aqui nessa operação e eu vou mostrar para vocês aí, para mostrar como que é uma operação. Se você está fazendo um caráter profissional, a gente está aceitando um stop nessa região da linha vermelha, ali embaixo, essa daí que eu cliquei ali, e a gente vai buscar essa operação com alvos definidos. A gente tem o primeiro alvo ali, na linha azul pontilhada, e aí quando der R$100,00, eu vou dar uma nova entrada. Só se o mercado vem muito forte, para mim não dar uma nova entrada. Mas eu vou dar uma nova entrada e vou buscar mais um tanto até buscar uma meta de R$100,00. O que eu observo e eu vejo o pessoal falar para mim, que na internet hoje, tem muita gente que fala que day trade não dá certo, que é ruim, que é isso, que é aquilo. Na verdade, o pessoal não sabe operar, opera vendo muita coisa e tenta jogar essa incapacidade deles para quem não está chegando no mercado. Se o cara é um fracassado, é um fraco, não estuda o suficiente, azar o dele. Só que daí o cara vê a oportunidade de ter um canal de YouTube, ou vê a oportunidade de fazer qualquer coisa ali, para ganhar um dinheirinho em cima de uma audiência fraca também. E você sabe que quando junta fraco com fraco, basta uma pessoa chorar, para outra vir consolar. Então você tem que saber que se você estiver junto de pessoas assim, provavelmente você não tem evolução nenhuma. Eu, quando eu comecei a estudar sobre trade, eu procurei pessoas que têm resultado, pessoas que iam me mostrar alguma coisa. Óbvio que quando eu procurei pessoas com resultado, eu bati de porta em porta ali. Óbvio que tem as pessoas que dão as desculpas delas, só que aí justamente por isso que a gente não segue, não procura aprender com pessoas assim. Cheguei em corretora em São Paulo, essas pessoas aí hoje que são esses analistas aí que foram tudo mandado embora de corretora, esses caras aí. Eles não mostram, eles não mostravam, eu sentia desconfiança disso aí. Eu via aí, olhei cara a cara esses caras aí, e via que não era isso aí que eu queria. Aí eu procurei mais conhecimento, fui para fora do país estudar, e vi que o mercado era muito mais tranquilo do que a gente pensa, desde que a gente adote algumas estratégias aí para a gente ganhar dinheiro. Por isso que a gente mostra para vocês aí, rolando aí a operação, mostra para vocês essas possibilidades, fala aí o que vai acontecer. Está rolando essa operação aí durante o EAD, e essa operação aí a gente vai fazer em duas operações. Primeiro o alvo na linha azul, depois uma reentrada, e a gente, na hora que der 100 reais, a gente para. Para mostrar para vocês que, bem feito, você consegue fazer, seja 100 reais, mas faça de forma consciente o trade. Porque senão você fica frequentando um monte de grupo, um monte de coisa em trade, e aí o cara fala, vai subir, vai até não sei quanto, vai até não sei aonde, e agora vai fazer isso, agora é reversão, e aí o cara lá às vezes está comprado, o negócio é venda, e aí é aquela confusão toda. Você não evolui, você não cresce com isso, você tem que fechar em você, em procurar buscar estratégias. A gente fala como uma pessoa muito experiente, eu tenho mais de 25 mil horas de operações, não é de trade, não é de vida no trade, é de operações dentro da bolsa. Então, quando a gente chega nesse nível que eu estou aqui, dificilmente você não entende o que você está fazendo. Então, a gente mostra para vocês resultados diários, mostra para vocês operações, mostra como deve ser feito tudo isso aqui, mas as pessoas, elas são muito... Escutam qualquer coisa, veem qualquer coisa, e acreditam em qualquer coisa. Por quê? Porque a maioria está fragilizada, e às vezes qualquer coisa serve. Eu sei que eu já passei por isso também, eu já passei por todo esse negócio de ganha, perde, e de escutar qualquer pessoa, às vezes, só que eu era mais inteligente, né? Eu escutava e já parava, né? Eu escutava, via que não tinha futuro ali, eu já pulava para o próximo e saia fora. Por quê? Porque eu sou desconfiado, não gosto de papo furado, não gosto de conversa fiada, e eu tento trazer isso para vocês aqui no canal, já há cinco anos diretos, esse outro canal, sete anos. Então, só de YouTube, isso aí. Então, é... Mostrando para vocês que dá para fazer, só que você tem que aprender a fazer legal. Aí você vê assim, ah, mas um contrato não dá. Eu quebro qualquer barreira aí para você, mostrar para você que você não tem que ficar no meio de uma operação igual essa aqui, compra e vende, vende, compra e vira para cá e vira para lá. Não tem que fazer isso. Você tem que entender o que o mercado está querendo. A gente tem alvo lá em cima, a gente tem alvo lá no 99,200 nessa operação aí. Só que a gente vai pegar só 100 reais. A gente vai pegar ali no, mais ou menos ali no 98,600, ali a gente já vai sair da operação. Então, a gente vai buscar aqui 100 reais. Então, assim, o que é isso? Você tem que ter meta, você saber o que você quer, você está com plano na hora que você entra. Você quer fazer quantas operações, você tem que respeitar seus pontos. Então, tudo isso aí para mostrar para vocês que com metas, com estratégia, tudo definido, você tem um stop ali na linha vermelha. Então, você está com tudo definido para fazer a sua grana. Você está com tudo definido para fazer a coisa acontecer. Eu quero mostrar para vocês no Shake Day, eu quero mostrar na prática essas estratégias e mostrar para vocês como é importante a gente trabalhar isso. como é importante a gente trabalhar esses pontos, ter estratégia bem definida, saber para onde o mercado está indo, saber estopar, saber ganhar. Você tem que saber onde você vai perder, onde você vai ganhar, onde você vai limitar, qual o seu risco da sua operação, se vale a pena você fazer a operação ou não. Então, você vai ter que saber tudo isso aí. Você vai ter que saber tudo isso aí para fazer uma boa operação. E aí, no Rota da Consistência, a galera que for entrar no Rota, eu vou passar específico o GPS do mercado para vocês. É uma oportunidade que não vai ter outra. Eu vou passar isso aí, mostrar para vocês, faça isso. Você vai ganhar dinheiro assim, assado, acabou. Você vai aprender a entender tudo o que você precisa de bolsa. Você não vai fazer a mistureira que a pessoal faz por aí? Que é Fibonacci, mistura Fibonacci, porque agora vai na 200, agora vai na 300, agora vai não sei aonde, porque agora é não sei quantos por cento, é 1,5, é 1%, tem aquela rola toda. Nem de tanta linha você não precisa para operar. Você não precisa de muita linha, você só precisa de quê? Saber onde você vai entrar, o que você vai sair, qual o seu dinheiro que você quer no dia. Óbvio que nessa operação aqui, a gente pode, óbvio que nessa operação aqui, você pode fazer até 200 reais. A nossa meta aqui é mostrar para vocês, com um contratinho, duas operações, você faz seus 100 reais e sai fora. Contrariando todo esse pessoal que está na internet, que faz operação de qualquer jeito, faz trade de qualquer jeito, não respeita nada. Antes de começar a ganhar dinheiro, eles já perderam tudo nessa queda, em vez de estar vendido, eles estavam comprando, estopando, entrando de novo e vira uma zona. Não sabe operar, vira uma zona. E aí você vai aprender a operar vendido nessa queda. E na hora que o mercado definir, você pegaria uma comprinha igual eu peguei aqui, e vai até seu alvo, você faz duas, três metas. A gente mostra na prática, a gente mostra com muitos contratos, mostra com poucos contratos, mostra tudo que você precisa entender, a gente mostra de todo jeito. Inclusive eu vou colocar a setinha aqui, porque nessa conta ontem eu estava muito pesado, eu estava realizando muito nesse topo ali atrás. Eu vou mostrar, eu vou colocar as setinhas aqui, certinho nos pontos que eu entrei nessa operação, onde eu vou sair, onde eu vou entrar de novo, e você vai observar lá atrás, no final do dia, o tanto de ordem saindo das operações que eu estava comprado aqui embaixo, a gente saindo das operações e zerando ali, operações pesadas aí, você vai zerando, aí você vai garantindo mais dinheiro ainda, por quê? Porque você sabe operar, você sabe o que você está fazendo. Diferentemente de pessoas leigas, você sabe o que você está fazendo. Então você tem que entender que até você chegar nesse nível, você tem que estudar pelo menos um pouquinho e ir direcional, eliminar opiniões de pessoas com ego. Tem pessoas que têm ego e nunca vão aprender isso aqui, então a gente tem que entender que tem pessoas que não vão, não adianta você escutar, pessoa teimosa, pessoa que perde, 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 consistentemente, não muda, vai ter gente assim, vai ter gente que perde, não fala para você, então você tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tem que tomar muito cuidado, é sério isso aí, porque senão você vai ser a próxima pessoa que vai perder dinheiro no mercado. E é isso que eu acho que você não quer, nem você, nem ninguém. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ficar perdendo tempo na vida. Então a gente mostra para vocês que existem operações que são muito bem determinadas, o gráfico é muito bom para você ver isso. Eu não vejo book, eu não vejo nada, você vai ver muita gente, ah, porque o Bradesco está aqui, porque o JP Morgan, que não sei o quê, sabe tudo, mas por que não enche o bolso de dinheiro? É isso que é o detalhe, sabe tudo, mas por que não regaça de ganhar grana? Sabe tudo, sabe conceitos, sabe tudo, vê tudo, só não ganha dinheiro. É impressionante. E a gente todo dia faz muita grana nisso aqui. E faz muita grana com muitos contratos, mostra lá, é só seguir meu Instagram, de vez em quando eu posto alguma coisa lá, e mostra para você que um contrato aqui, você faz dinheiro em operações determinadas, só que você vai ter que fazer o tipo de operação para a sua conta também. E é isso que é o negócio, se você faz uma operação para a conta pequena, você vai ganhar seu dinheiro. Aí é o ponto de realização da primeira operação, que eu falei para vocês, a gente espera ele voltar ali, realiza a primeira operação, tá? Olha lá, vou realizar a primeira operação aí. Pronto, realizei a primeira operação. Eu vou botar aqui a setinha, para ela ficar marcada a setinha. Vocês vão ver a setinha ali atrás, naquele topo, vai estar cheio de setinha. A finalização das ordens no final do dia, a gente finalizando as operações grandes. Aí você vai observar, vou colocar a setinha aqui, vou colocar a setinha aqui, você vai ver aparecer as setinhas todas aí, as setinhas que a gente fez dessa compra, só uma operação e a finalização das minhas ordens pesadas aí, na conta ali atrás. Aí você vai ver que com duas operações aqui, levinho, você faz seus R$100,00 tranquilamente, pessoal, sem fazer besteira, tá? Com conhecimento, olha lá, as setinhas aí, aí você tem as setinhas na tela aí, para você ver. E aí eu dou a, novamente, eu dou uma entrada aí, eu só vou esperar ele testar o stop, aí novamente eu dou uma entrada aí, e eu vou acelerar o vídeo aqui, para não ficar tão comprido, tá? Porque é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Novamente eu vou esperar testar, vou passar um pouco para frente, para a gente esperar dar essa entrada aí. Ele vai testar um pouco para baixo, depois eu dou essa entrada aí. Aí, pessoal, eu vou dar a entrada novamente aqui na compra. Aí, dei a entrada na compra aí. E aí eu deixo rolar, tá? Vocês vão ver aí que com duas entradas aí, a gente olha que bater mais ou menos no meio, não precisa bater, o nosso alvo seria lá no... Eu vou botar o alvo lá, se ele for muito rápido, tá? Eu vou colocar aqui o alvo lá, se ele for muito rápido, a gente sai lá em cima, tá? E aí a gente sai ali, no R$730, só se ele for muito rápido, se não deu R$100 ali, a gente sai da operação e está tudo certo. Ele vai trabalhar um pouquinho. Eu vou acelerar a operação, deixar gravado aqui para vocês, mas pode ser que ele demore uns 5 minutos, dá uma esticada bem rápido aí, uns 10 minutos. Então, para não ficar 10 minutos enrolando aqui, eu vou acelerar essa operação aí, pedir para o cara da edição aí colocar uma musiquinha para vocês e a gente finaliza ali depois. Show de bola, pessoal. Chegando nos R$100, vamos zerar. Acabou a operação. R$100. Foi rápido até, deu 10 minutos aí na operação. Vou pedir para os caras acelerarem aí, para a gente não ficar enrolando ali, né? Enquanto está chegando essa operação. Com um detalhe, a gente tem alvo ali no 730, só que esse é o detalhe fundamental para você que tem uma meta, você que está começando. Aceite seu dinheiro, faça seu dinheiro todos os dias, enquanto você está aprendendo, enquanto você está assimilando estratégias. Não seja ganancioso, não seja esperançoso. Se você entender bem depois as estratégias, se você é um cara que vai entrar no treinamento do Rota, se você entra no EAD, pega minhas estratégias do EAD, tudo bem, segura essa operação, vai até o final. Eu vou passando dicas aí todos os dias, ao vivo ali com vocês, igual a gente está fazendo ao vivo isso aqui, segurando essa operação, mostrando isso aqui, que você tem alvo lá para cima, pessoal. Mas se você respeitar uma operação dessa e faz seus 100 reais, tem muita gente aí na internet que está penando para fazer isso aqui, pessoal. Eles penam para fazer isso aqui. Eles perdem dinheiro o dia inteiro, fazendo um monte de besteira, penam para fazer 100 reais. Então, se você chegar e aprender a fazer, você vai estar na frente de todas essas pessoas que estão enchendo a cabeça de entulho, de porcaria, para depois, olha lá, bateu os 730 aí. Esse era o alvo, tá? Bateu aí, aí a gente tem uma venda de scalp nessa região, tá? A gente tem uma venda de scalp aí. A gente pode tanto fazer essa operação, fazer o scalp. A gente tem várias estratégias, né? Você vai aprendendo uma atrás da outra aí, que você vai ficando bom nisso aqui. Entra aí no EAD, www.shaketraderpro.com.br. Aprende com a gente. Eu vou mostrar aí todos os dias como faz isso aí. No Shake Day, eu vou mostrar as estratégias do Rota, como a gente ganha dinheiro todos os dias, consistentemente, e mostra isso aí há mais de 4 anos. Então, aprenda antes de fazer alguma besteira no mercado, tá? O mercado vai continuar aí, para cima, ele vai embora com tudo aí. Ele tem mais, daria para você ganhar 200, até, acho que uns 200 reais. 200 não, 150 reais até o, até mais ou menos lá o 99,207, é o alvo lá. É onde ele vai segurar e fazer mais uma venda. Por quê? Porque é assim que o mercado trabalha. Aqui o que eu mostrei para vocês, aqui atrás ali, onde tem aquela mão de seta, é a saída de operações pesadas, onde a gente, além de sair, a gente ainda especula ganhando mais dinheiro ainda. Tá? E vai devagarzinho ali, ganhando dinheiro com 20, 30 contratos, vai fazendo seus 700, 400, 300, o tempo todo ali, brincando com o mercado. Eu estava no celular ali, e mostrando para um aluno meu que estava do meu lado ali, a gente estava mostrando no celular como que dá para ficar brincando e ganhando dinheiro com o mercado. Mas você está no nível sério, você está aprendendo, você está ainda, não assimilou que isso aqui dá muito dinheiro, mas é possível sim ganhar muito dinheiro nisso aqui, desde que você entenda o que a gente está tentando mostrar para vocês. Tenha disciplina, tenha estratégia, respeite o risco, respeite o stop, respeite o seu ganho, faça seu dinheiro todo dia. E vamos para cima, pessoal. Sucesso para vocês, estamos juntos, um abraço. Inscreva-se no canal para assistir os principais vídeos e entre aí no EAD, vamos para cima. A gente está com uma galera, é o maior EAD do mercado financeiro do Brasil, é a galera mais top, a galera que ganha dinheiro no mercado, está aqui comigo, venha fazer parte também. Tamo junto, abraço. Entra aí, participe aí do Shake Day, três dias você vai ver como que a gente trabalha nessas estratégias. Um abraço, e até a próxima, pessoal. Valeu.